Oi, diga Beirão A Mandraka tá muito chateada com você Eu não falei isso não Por causa de que... Ela falou que de um tempo pra cá Ela falou que de um tempo pra cá Você tá rindo, sapeca, filha da puta Sério, filha da puta, xingaram a nossa mãe, caralho Nossa senhora, vai ter como você parar de rir Você não para de rir o nenhum homem Não tem autoridade, não tem autoridade Não tem autoridade, não tem autoridade Que distância dela aqui, Beirão Se vocês não conseguem ficar perto um do outro Vai ter, ó, pelo amor de Deus Mano, acho que a Mandraka tá tão aqui Nem começamos, nem começamos, ó lá Tá vendo? É disso que eu tô falando Ela tá falando que de dois meses pra cá O sapeca Eu falei isso pra ele Ela tá sentindo que você tá bravo Tá com ela Que você tá diferente Que você não é mais o mesmo Por causa de que a TDS tá brava com ela E você tá comprando as dores da TDS Foi Porra é essa, sapeca E aí, Mandraka, vai assumir? Não É, mas não é não Ué, então você assumiu o seu melhor, caralho Fala, eu falei isso mesmo E é isso aí que eu acho, porra Falei, eu bato no peito e falo Então, Bianco O que tá acontecendo é o seguinte É até bom você puxar essa pauta Porque vai ser a última conversa sobre isso Que eu tô joia de saco cheio Lavar, lavar panos limpos, esse negocinho Roupa suja Roupa suja, exato O que acontece, ô Birão? TDS foi uma comunidade, né? Que sempre deu muito apoio ao Mandraka aí, velho Sempre gostou, desde o primeiro momento Sempre apoiou muito ela Sempre teve um carinho especial E eu nunca vi nada como isso antes, né? Pra ser sincero Então, foram pessoas que gostaram muito dela, sacou? E criaram um carinho ciumento por ela, sacou? E aí, o que aconteceu? Foi É... Calma, Mandraka É uma relação abusiva, ô Birão Não, calma, Mandraka Mandraka Calma, você pode ouvir? Não, desculpa Então, ô Birão, o que acontece? Aí, é... Gostaram tanto dela que era essa relação e tal, tá ligado? Até que, tipo assim, mano Sabe quando você gosta muito de uma pessoa E depois você vê ela fazendo coisas pelas suas costas Que você fica decepcionado com ela? Até que, mano Chegou vários prints Até pra mim mesmo Não vou mentir que até eu achei Eu fiquei... Eu fiquei chateado, ô Birão Que foi tipo assim Ela falando É, TDS lixo TDS aqui é puta Falei não Ah, eu falei mesmo Inclusive foi lá no do Birão Que eu falei isso E ele falou junto E você falou junto, Birão Não, eu falo mesmo Eu falo mesmo TDS é puta Pois é Mas você fala com entonação diferente, né Birão? Ah, tá Entendi Entendeu? Então, tipo assim Acho que foi coisa que tocou o coração da galera, sacou? E aí a galera ficou Levou isso pro coração mesmo Porque Foi um negócio meio NA, velho Sacou? Ô Biro A galera se sentiu apunhalada Posso falar agora minha parte? Daniel Boys, olha aí, irmão Então, a gente tem uma relação muito boa Representei ou não? Sabe? Inclusive A galera Falava que eu tava trocando elas por eles Entendeu? De tão carinho Tanto... Aham Elas por eles A minha, a minha galera Ah, tá Sim Como chama a sua galera? Galera Os amorzinhos Beleza Os amorzinhos Beleza Teve uma época que daí chamou TDM Um negócio assim TDC, não sei Não, não A gente... É porque elas se equivocaram Tá Enfim A gente não quer ser cópia de ninguém Igual a TDS da... Da tropa do... Aí, eu tava vendo Mas ela reclama Aí, rapaziada Continuando aqui a situação Ai, mano Não, mas a errada Ela não tá também Tem que ver isso É igualzinha a tropa do Maked A TDS foi... Ganhar de lá Todo mundo Não, igual não Porque é pior Mas... É pior É pior É pior Vamos lá, continuando Rapaziada da história É pior Eu tinha um carinho Eu tinha um carinho muito grande Pela TDS Antes de ter uma comunidade do que nenhuma Continuamos Vamos lá Eu tenho Desculpa Beleza, vamos lá Deixa eu... Não vou nem falar É... Nossa, perdi até o foco, viu Porque você simplesmente Você cagou no pau agora, viu Tapeca Sério mesmo, mano Se foi pra ficar tendo tropinha No chat Vai, cara Continua aí, cara Cadê um com seus argumentos, ué É, mas seu argumento foi mentiroso Tá bom, tá bom Tá bom Eu considero a TDS Uma família minha, porra Já era Eu também considero meu chat como minha família Beleza, então manda a TDS Ficar com a sua família aí, pronta Tá, então tá bom É, cara Nem adianta mais nada Cara, vocês querem plantar um negócio Que não existe, mano Meu Deus, velho Tô falando que a Madreca falou isso e falou aquilo Falou, tô mentindo Não falou isso Se você não matar ela agora Eu serei obrigado Tira as mensagens aí, velho Tira as mensagens aí, velho Biro, eu não posso ir em lugar nenhum A tela no PV que eles vêm falar Sai daqui Não sei o que TDS te odeia Até lá no PV que não tem nada a ver Entendeu Só porque Qual que foi o motivo deles não gostar de mim Porque minha prima tá namorando Cara, não é esse o motivo, Madreca Não é só a prima namorando Era, então qual foi Qual foi Que você falou merda dos caras por outros lugares, velho Não falei, caralho Você falou de um jeito Você falou de um jeito Não, eu falei depois Não dá a entender isso, tá ligado Beleza, eu não acho que os caras estão certos também não De ficar com essa porra o tempo todo, tá ligado Já falei, mano Para com isso, velho É chato pra cacete Eu não gosto dessa porra Só que, mano, você falou coisas que não deveriam ser faladas, sacou Eles te levaram pro coração E pronto O problema é que eu sei lá que eu faço o que Pego, sei lá Quantas pessoas que ficam com essa porra e bando um por um Não tem como fazer isso, tá ligado Primeiramente, eu falei depois que aconteceu tudo E eu falei num tom de brincadeira Porque, né Mas você falou várias vezes, velho Não foi em tom de brincadeira Você falou várias vezes a mesma coisa Falou no seu bagulho aí Falou em chat Falou isso, falou aquilo, tá ligado Então é um bagulho que já Já não é de ontem Não aconteceu de uma hora pra outra Os moleque foi acumulando um negócio com o outro, sacou, velho E isso que aconteceu, mano Eu pensei que o negócio era na zoeira, Birão Acho que eu tava falando um pouco sério Tô falando sério Porque no jeito que você tá falando, mano Eu acabei de falar isso aqui Falei, caralho, achei que era resenha Não, mas eu também achei que era resenha Eu achei que era resenha Não é, não é resenha não Não é resenha não Não é resenha não Não, mas então se não é resenha Eu comecei a brincar Porque depois que começaram a falar mal de mim também, porra Ah, então você tá justificando um erro com o outro Não, mas eu tava brincando Não vou falar mal de ninguém, não, sapeca Eu tenho meu bagulho também Entendi Como assim seu bagulho também, cara? Ai, mano, sério mesmo, é Ih, sapeca Era pra ser resenha aqui entre a gente, pô Não era pra levar a pressurada não, mano Cara, mas é pra ser resenha, cara Se eu tô te falando Porque você vira e fala um bagulho E depois você reclama, tá ligado? Tá ouvindo? Porque você vira e fala um bagulho E depois você reclama, velho Tá ligado? Aí não vai dar, mano Ué, mas é por isso que você não tá brincando Tipo assim, eu vim aqui na resenha pra conversar Aí você vem e fala um bagulho nada com nada Sem perna em cabeça, mano Hã? O quê? Falando que meu bagulho é igual do meu código Que eu tô imitando meu código Que eu tô isso, eu tô aquilo Cara, é brincadeira Cara, isso é resenha Cara, eu sei que é resenha, cara Mas, velho Você acabou de falar que eu não tenho qualidade Ai, cara Eu sei que é resenha Só que o jeito que tá a coisa O negócio que tá a coisa Você tá reclamando de um negócio que não é de hoje, certo? Você tá reclamando que o bagulho que não é de hoje Ah, mas eu tô brincando Aí você quer resolver um problema ocasionando outro É isso que eu tô explicando, gente Eu não levo o coração Eu não tô nem aí com essas brincadeiras, velho Eu tô falando que pra gente resolver um problema Tem que ser Abater ele por partes, velho Aí não tem como resolver um problema falando outra coisa, mano Que não tem nada a ver, velho Sacou? Cara, eu não tenho problema nenhum com você, mano Eu gosto de você pra caralho, velho Pra caralho mesmo, tá ligado? Eu tô aqui pra tentar resolver isso Porque eu não gosto, mano Eu vou começar com você Já começa a falar pra caralho E eu sei que é chato pra você também, tá ligado? Só que, mano É um bagulho que eu queria que acabasse Só que a gente veio conversar um bagulho desse aqui Aí você vem e quer falar outra coisa Aí fudeu tudo, mano Aí não dá pra resolver nada Pegou a visão? Mas é que eu acho que ela falou isso Porque ela achou que ela tá na resenha, tá ligado? Do mesmo jeito que eu falo Tipo assim, eu sou o cara que Eu entendo que foi outra situação Mas, tipo, eu xingo pra caralho os caras da TDS, tá ligado? E eu entendo quando os caras me xingam Porque é uma coisa, tipo, na esportiva Eu xingo os caras na esportiva E eu sei que os caras me xingam na esportiva também, tá ligado? E eu acho que ela foi falar aqui No mesmo sentido que eu sempre falo, tá ligado? Pelo menos agora, não sei de resto Mano, óbvio que é na brincadeira Tanto que ontem eu tava lá falando Eu tava lá, tá ligado? E os caras brincam também Eu acho que eles também brincam Eu brinco da mesma forma Mas eu pensei que era na resenha aqui Só que você levou pro lado sério Cara, eu levei pro lado sério porque eu gosto de você Eu quero resolver isso Eu não quero ter problema com você Óbvio, eu também gosto É isso que eu tô fazendo, cara É isso que eu tô falando Cara, eu não tenho problema nenhum Nenhum problema, princesa Com você, com sua pessoa Ou com ninguém, velho Eu só quero que acabe com essa porra Porque eu não aguento mais, mano Eu vou conversar com você E o bagulho começa como? Pra embolar de uma forma Que eu nunca vi isso na vida, velho Eu também queria que acabasse Ô, Tapeca Eu também queria que acabasse Porque eu me afastei muito de você E deixei de fazer as coisas aqui Que é bom pro nosso trabalho Por causa disso Sim, exato Mas é esse ponto que eu tô levando, tá ligado? Que não é uma zoeira E você sabe disso Que a gente tá falando aí agora, sacou? Que não é só uma zoeira A gente brinca e tal Fica nisso de zoeira e tudo mais Mas não é só esse ponto que toca, mano É o ponto que realmente Estamos deixando de estar junto De fazer coisa junto Por causa disso, mano É um bagulho que eu acho Que não tem que ter Que tá errado Que eu já falei aqui, tá ligado? Só que, tipo assim A partir do momento Que a gente chega aqui Pra resolver um negócio E aí já coloca outro Que não tem nada a ver Parece que nós estamos Em tom de resenha De brincar Ai, caralho, é quatro Não, é porque eu realmente pensei Tipo assim Eu pensei que talvez Eu pensei que talvez No modo resenha Que é como a galera gosta A gente podia resolver Por isso que eu falei aquilo Entendeu? Eu pensei que a gente Tava resenhando Acho que o Biro também pensou Sei lá O que é isso, galera? O que é isso? Ai, cara Eu falei porque eu nem sabia Dessa história, tá ligado? Não, Biro Mas eu tava brincando também Eu tava resenhando Ele que começou a falar sério Do nada Não, mas querendo ou não É um bagulho Que tipo Se for na resenha ou não Então Tem um bagulho Que tem um fundo de verdade Tá ligado? Tem, cara É isso que eu tô falando Imagina o momento Que ela vem falar com você Esses bagulhos É porque, mano É um bagulho Não tá te incomodando, Madra Que isso não tá te incomodando E dos moleques Ficarem enchendo a porra Do seu saco Isso não te incomoda? Você leva tudo na resenha? Não, deles enchem É meu saco, não Eu sinto saudade de você Só Entendi Então tá bom, velho Pra mim, tipo assim É um negócio que te deixava chateada Tá ligado? Pelo que eu entendi Pelo que nós já conversamos também Então Por isso que Quando você fica falando Esse negócio pro Biro E quando vem aqui Pra conversar sobre isso Eu achei que Seria uma forma Pra gente resolver Saco? Falando mais sério mesmo E boa, mano Não ficar zoando Com a parada Pegou a visão? Sim, sim Que boa, mano Clima merda do caralho, velho Vai tomar num cumpro Torta de climão Ô Biro, me leva ali Comprar um trem Pra me comer Ai, eu vou ficar desmaiada aqui Vamos Ô, o Kronos Acho que saiu da prisão, viu? Eu vou buscar ele lá Você queria falar Alguma coisa também? Não, mano Não queria falar nada não Só quero ficar de boa, mano Que eu odeio essas paradas, velho Já conversei Não, não tô falando disso não, caralho Tô falando Ah, não Isso aí é sobre a Maria Pra nós trocarmos a ideia Depois Ah, beleza Já é? Valeu, irmão Boa Valeu, valeu Boa noite aí, pessoal Da família Fala, Kronos Quer carona ou não? Não, tô na cidade já, irmão Valeu Boa, nossa Manu Verdade Tem a Manu também Ai, esqueci Ai, mano Tá vendo, velho O bagulho chega num negócio Que não tem que acontecer, velho Chatão, mano Agora fica um bagulho mais chato, velho Fábio reto Eu odeio isso, velho Odeio isso Bagulho chato pra cacete, mano Isso é um bagulho que tipo assim Eu sei que a Manu Traco tá levando pro coração, mano Pô, não tem como falar aqui não, mano É um bagulho que tá chato pra caralho Mano, ela sobe na minha moto Ela me liga Aí vocês começam Isso quando não é lá no bagulho dela, tá ligado? Então, mano Até a Tainá tá aqui pela fofoca Fala, Maria Tainá Fofoqueira Nossa, mano Você é louco, velho Me estressa à toa, mano De graça, velho Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Esse aí é meu streamer Não, mas, mano Isso serve pra vocês também, cara Ó Escuta uma coisa, mano Para com isso, velho Se eu tô falando pra vocês Não é de hoje Para de ficar flodando merda Falando merda Não só aqui Mas lá dos outras pessoas Beleza Já deixei isso claro Muitas vezes, mano A gente brinca com o Beero Porque a gente sabe que é diferente Que os bagulhos são diferentes com ele e tal Mano, eu percebo também Que é outra parada É outra relação, tá ligado E que a Mandraka já não tá gostando dessa brincadeira Tem um tempo, mano E eu queria falar um bagulho ali Pra gente resolver isso E acabar com isso, mano Pra parar com essa porra Porque não tá saudável pra ela Não tá saudável pra mim Então é um negócio que não tá legal, mano Sacou? E é isso que eu queria só, mano Então Me desculpa aí Se eu falei demais Ou falei alguma coisa que Não deveria Mas Eu falei consciente, mano Eu acho que eu falei Que eu tô sentindo mesmo E até é bom pra vocês perceberem, mano Que, tipo A gente tá no jogo aqui E tudo mais Brinca Mas, mano Chega Tem que dar um basta, sacou, mano A Mandraka É uma pessoa da hora pra caralho Gosto muito dela, mano Gosto muito de fazer roleplay com ela Geramos absurdos aqui já Não só aqui no CDA Mas no Hype Enfim Muito roleplay nós já fizemos junto, mano Então, mano Parem com isso, velho Parem com isso Por favor, velho Valeu